Tanto tempo faz Com sua partida Também já me cansei de esperar A sua volta Vou sair e vou lhe procurar Até lhe encontrar Saudade está batendo forte demais Em meu peito Não, meu amor Não tem jeito, não dá Pra me esquecer Peço que volte aos meus braços O mais breve possível Essa distância terrível Está me matando Tanto tempo faz Que você foi Da minha vida E até hoje não me acostumei Com sua partida Também já me cansei de esperar A sua volta Vou sair e vou lhe procurar Até lhe encontrar Saudade está batendo forte demais Em meu peito Não, meu amor Não, meu amor Não tem jeito, não dá Pra me esquecer Peço que volte aos meus braços O mais breve possível Essa distância terrível Essa distância terrível Peço que volte aos meus braços Peço que volte aos meus braços O mais breve possível Essa distância terrível Essa distância terrível Tchau Tchau